Não Te Esquecerei E Ando De Bem Choro Sem Censar Por Você Meu Bem Desde Que Você Se Foi Pra Não Voltar Espero Um Dia De Ver Você Chegar Que Será Da Lua Se Não Anoitecer Que Será De Mim Sou Longe De Você Não Te Esquecerei Meu Eterno Amor Não Sei Viver Sem O Teu Calor Que Será Da Lua Se Não Anoitecer Que Será De Mim Que Será De Mim Tão Longe De Você Que Será De Mim Tão Longe De Você Que Será De Mim Tão Longe De Você Tão Longe De Você